ae pessoal como eu já Velto da transporte corporeante, carro 53552, carro que pertencia a Transgíveis Transportes, operadora do ônibus da Liberdade aqui na Zona Oeste, reformado, bonito, a estrela da linha 397. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto